por cento do que eu faço. Então eu consigo, através do meu subconsciente, da minha mente, até identificar a cor da roupa que a pessoa tá com os olhos vendados, da energia. Eu consigo, é que se eu tivesse que fazer alguma coisa na prática aqui, eu faria agora pra você ver. Eita, eu vou cair. Ok. Não, acho que assim, só pra gente contextualizar, as pessoas não vão, pelo vídeo, sentir, entender o que eu senti. Mas assim, enquanto o senhor tava, acredito que manipulando a energia, eu tava sentindo uma espécie de um vendaval me envolvendo. Mas mesmo assim, eu tava um pouco confuso. Confuso se, bom, será que é algo que sou eu que tô provocando? Ou é uma energia. Ou é uma energia. Então eu comecei a sentir uma espécie de algo me envolvendo. Mas minhas pernas aí começaram a tremer. Eu falei, não. Não tem por que agora tá tremendo em minhas pernas. Exato. Essa sensação que dá mesmo. Isso. E aí foi quando eu senti, ixi, vou cair. E aí eu senti como se algo, aquele vendaval, minhas pernas também me empurrassem na parede. Mas não é um empurrão propriamente dito. Não é um soco. Não é um empurrão. É uma coisa, um desequilíbrio. Desequilíbrio. É um desequilíbrio. Então, e vou falar que eu senti uma coisa bem... Mas é uma coisa que você não... Não, eu não consegui controlar. Isso. Eu não consegui controlar. Porque inclusive quando eu comecei a sentir essa espécie desse vendaval, eu falei, eu acho que pode ser eu que tô imaginando alguma coisa. Então eu falei, não, eu vou relaxar mais aqui, eu vou ficar mais numa base, né, não pra me segurar. Mas aí foi quando minhas pernas começaram a tremer. Mas eu vi uma hora que você... E aí eu fiz isso sim, falei, opa, alguma coisa aconteceu. É, que você ia cair pra... Isso, eu fiz assim, é, eu fiz assim. Meu pé levantou, realmente. Então foi uma sensação diferente. Bem diferente. É, mas é bem interessante. Você conhece, né, o trabalho da energia. É. A gente chama de energia vital. Sim, sim, sim. E realmente faz coisa que as pessoas só vendem pra acreditar. É, não, e assim... E como eu disse, né, a mente humana... Exato. Ela é infinita. Tanto que agora, minha mão ficou um pouco gelada agora aqui. Exato. Mas ela ficou assim... Então, porque ela descarrega, né? Ficou pegando fogo, assim. Obrigado. Imagina, a gente que agradece. Cadê o Gil? Fugiu? Pelo amor. Então, alguma coisa é importante falar, mas fazer na prática que a pessoa veja, né? Como funciona, não só na teoria, né? E nessa parte eu tenho esse conhecimento. Por exemplo, quando ele falou assim, questão de visualização com os olhos vendados, eu chego, né, enxergar no olho da mente, vamos falar assim, né? A aura da pessoa. O que é a aura? É uma sombra da energia do tipo. Vamos falar assim, né?